Goianos vão ter a oportunidade de negociar dívidas contraídas com bancos e financeiras em condições especiais. E isso vai ser no mutirão de negociação e orientação financeira, que a Larissa já está por dentro de tudo e vai trazer para a gente as informações de como que as pessoas podem participar. Larissa? Olha, Manu, elas podem participar pelos canais de atendimento dos próprios bancos e financeiras ou também de forma presencial em cada banco ou financeira que você tenha adquirido esse débito. Nós vamos conversar aqui ao vivo com José Caetano Sobrinho, que é o supervisor das BAM Goiás e vai contar para a gente mais detalhes. Eu estava aqui especulando para ele quantos bancos financeiros nós temos aqui no estado e estava me contando que são 42 financeiras e bancos, fora as cooperativas também que tem aqui em Goiás. José Caetano, bom dia para você. Obrigado por atender a nossa equipe. Até o dia 15 de abril, as pessoas podem renegociar esses débitos a partir de R$ 100. Como é que foi pensado essa campanha, uma campanha nacional que não acontece só em Goiás? Exatamente. Bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Nós temos essa iniciativa desde sexta-feira passada, onde todos que têm uma dívida no banco e que estejam em atraso, podem procurar presencialmente e pelos canais eletrônicos fazer o acerto da sua dívida. E nesse momento os bancos estão preparados para poder também ajudar, dar um alívio financeiro para essa pessoa que está tendo esse problema por um motivo ou outro nesse momento, viu Larissa? Além do cartão de crédito, que é o tradicional que muita gente tem dor de cabeça todos os meses, quais são os outros tipos de dívidas que a gente pode renegociar com as financeiras e bancos? A fatura do cartão de crédito em atraso, o limite de cheque especial, o crédito consignado também e o crediário, que hoje e há muito tempo é chamado de papagaio, né? Aquele que a pessoa pega o dinheiro lá ao vivo para acertar algum tipo ou outro de dívida, né Larissa? Mas as dívidas que têm garantia, elas não serão negociadas. As dívidas também que estão em dia, pagamento em dia, também não serão negociadas. Bem como também aquelas dívidas prescritas, né? Já passaram cinco anos, dez anos, vinte anos, essas também não serão objeto de negociação nesse momento dessa campanha, desse mutirão. E aí nesse mutirão, é possível ganhar descontos mediante um pagamento à vista, via PIX? O que foi pensado a respeito desses valores que são, podem ser altos, né? Para algumas pessoas, né? Que ainda estão aí com essas dívidas, pode ser dividido esse valor? Sim, Larissa, é um momento oportuno e um momento excelente. Você pode passar essa dívida hoje que está te apertando para uma dívida menor, para uma dívida com mais espaço de pagamento, você pode ter taxas menores também. Então, os bancos estão preparados para poder oferecer aquilo que cabe no seu bolso e sobra um lugarzinho também, né? Para ter um dinheirinho, para não ficar apertado. Então, é uma oportunidade ímpar que tem todos os anos, mas essa agora tem um mês, né? Do dia 15 de março a 15 de abril. Então, é um tempo muito bom para a pessoa fazer uma planilha para ver qual a dívida que está apertando ela mais, para poder ir ao banco ou, pelos canais eletrônicos, também ofertar para o banco aquilo que ele dá conta de pagar, tá? E o banco está preparado e quer também dar essa ajuda para o cliente, que está com um atraso nesse momento. José Caetano, e conta para a gente, quem precisar também conversar com a Asban, vocês estão de portas abertas, qual o horário de funcionamento, aonde que pode encontrar o prédio da Asban? A Asban, a Associação de Bancos, ela fica ali na rua 83, em frente ao laboratório padrão. É um local de fácil acesso e nós temos lá os telefones, que pode ir no site da asban.com, que a pessoa fica muito bem informada e pode ir lá presencial, que nós temos a ouvidoria para poder atender também. Ah, certo. Então, muito obrigada, então, José Caetano. Sobrinho, que é o supervisor da Asban Goiás. Então, só lembrando que esse mutirão nacional de renegociação com os bancos e financeiras, ele é promovido pela Federação Brasileira de Bancos, né? A FEBRABAN, também bancos e financeiras que são ali parceiras, o Banco Central, a Secretaria Nacional também, do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também pelos PROCONs de todo o país. Então, vale a pena. Tenha uma dívida aberta, como o José Caetano esclareceu para a gente. Procure o seu banco, a financeira, até mesmo as cooperativas, qual você adquiriu esse valor aí no crédito e renegocie que é a oportunidade de começar aí essa vida financeira aqui do ano, né? O mês de março, já com a consciência mais limpa, conseguindo deitar ali a cabecinha no travesseiro, mais tranquilo, porque vai saber que vai dar conta de pagar pela conta. Volto com você, Manuela. Obrigada, Larissa, pelas informações, sem dúvida, né? Está com as dívidas todas quitadas, não está devendo para ninguém, dorme muito mais tranquilo, né? 7h39 da manhã...